Nós, eu, você, todo mundo, devemos nos transformar em heróis de nossas próprias vidas. É o que dizia um pensador alemão que a filósofa Viviane Mosé vai apresentar agora. Assim como o pensador grego Heráclito, que você conheceu no início da série, o filósofo alemão Nietzsche também afirmava que no mundo tudo é transformação, mudança. Mudança é uma palavra que tem tudo a ver com a vida de Joás. Aventureiro, por que não? Turista, por que não? Maratonista, atleta. Aos 20 anos de idade, Joás não tem casa nem emprego. Roda o Brasil de carona. O objetivo, participar de maratonas em todos os cantos do país. Cada dia é algo novo. Tudo começou a partir de uma convivência difícil com a família. Primeiro eu vivia com parentes. Meus parentes não me aceitavam. Me batiam, fugiam, aí eu fui para abrigos. Fugia de abrigos e começava a viajar. Joás não conheceu o pai e resolveu se afastar da mãe. Hoje, nem sabe onde ela mora. Para mim, minha família, é quem eu conheço no dia a dia. Para mim, essa é a minha família. As pessoas que me ajudam são a minha família. De carona em carona, Joás conheceu também a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai e Argentina. Tornou-se algo insaciável. Eu prefiro ir atrás das coisas que eu quero do que esperar as pessoas me dar. Joás convive com a incerteza e a mudança constante. E fez disso um bem. Mas a maioria de nós considera a insegurança e a instabilidade um mal. Mas o que significa dizer que uma coisa é o bem e outra o mal? Como determinar o valor de nossas atitudes? As coisas sozinhas não têm valor. Um diamante, para a natureza, é apenas uma pedra. Uma pedra bonita, uma pedra extra, chega até a rubiar o corpo da gente. O trabalho de Raimundo é avaliar pedras preciosas, determinar o quanto elas valem. Conhecer pedra, identificar uma pedra, avaliar uma pedra é vivência, é experiência. O tempo manda muito nisso. É a vista bem treinada para você poder examinar uma pedra. Assim como Raimundo avalia estas pedras, toda sociedade precisa construir avaliações sobre o que é o bem e o que é o mal. Quando eu examino uma pedra, eu paro inclusive a minha respiração. Eu concentro, eu entro dentro da pedra. Cada povo elege o seu bem e o seu mal. Mas esses valores não são imutáveis, eternos. O homem, diz Nietzsche, é o ser que cria valores. Mas depois se esquece disso e passa a acreditar que o que ele inventou é uma verdade. Mas o que nossa civilização elegeu como bem? O que ela chama de verdade? O que não muda, o que permanece. Vivemos em busca de segurança, de equilíbrio. Ao mesmo tempo, a transformação e a instabilidade são consideradas causas do sofrimento. Mas Joás não pensa assim. Por que não uma instabilidade? Porque, creio, eu tenho ainda mais coisas para acrescentar na minha vida, a conhecer. Cada cidade que eu passo, eu deixo uma amizade. Joás depende da carona dos caminhoneiros para ir de uma cidade a outra e competir nas maratonas. Eu começo com um, começo com o outro. Às vezes consigo alimentação com eles. Quando não consigo alimentação, consigo um lugar para armar a rede de baixo do caminhão. Foi assim, na base da amizade, que conseguiu um lugar para dormir, nesta rádio em Santo Inês, no Maranhão. Enquanto treina para a sua próxima maratona. Para você, mais um pouquinho de Andréa Campos. Jazinha volta. Meus planos é rodar mais um pouquinho o globo. Eu vou agora pegar a América Central, pelo menos alguns países, a Europa e a África. O homem valoriza a estabilidade porque acredita que existe, em algum lugar, algo imutável, essencial. E isto é o bem, a verdade. Mas onde encontrar esses valores? Não aqui, neste mundo. Somente em um mundo idealizado. Para Nietzsche, a verdade só existe na ideia. Por que acreditamos que a estabilidade é melhor do que a mudança? Que a dor é sempre um mal? Se o mundo é feito de contradições. A gente está o tempo inteiro, inevitavelmente, lidando com essas dores. Com as dores físicas, com as dores do limite do corpo de cada um. E o sonho e a ambição de cada um, que nunca acaba. O homem, por medo do sofrimento, parece ter se rendido à vontade de não crescer, não envelhecer, não sentir dor, não se cansar, não se aborrecer. Era o que Nietzsche pensava. Em vez da vida cotidiana, presente e imediata, buscamos um ideal de vida, de corpo, de sociedade. Uma verdade, uma verdade que nunca chega. O ser humano é produto daquilo que ele próprio criou. Mas, para o Nietzsche, o homem deve ir além dele mesmo. Assim como o martelo precisa destruir parte da pedra, se quer fazer nascer uma imagem, o homem deve destruir valores, se quer criar uma nova imagem de homem. Somente um pensamento que não negue a vida, que afirme a contradição, a mudança, o tempo, poderá produzir um homem mais forte, capaz de afirmar a vida e se superar. A gente tem que se superar em tudo. Quanto mais pressão você dá no chão, maior capacidade você vai ter de saltar, de suspensão. O meio de glória tem que dar uma corrida e saber que valeu a pena eu competir. Valeu a pena eu ter feito aquele sacrifício, porque foi algo que eu escolhi. É algo que eu gosto, é algo que eu amo fazer e sou realmente feliz. Já sou vencedor em todos os aspectos. O que aconteceu com o rapaz que você viu no primeiro episódio de Ser ou Não Ser? Aquele que saiu de Cacimba de Dentro, no interior da Paraíba, e resolveu tentar a vida em São Paulo. Domingo que vem, para encerrar nossa série, vamos reencontrá-lo e retomar os principais assuntos que você viu aqui. Você vai perder?